Olá, meu nome é Lori, eu tenho 34 anos e vou estar fazendo pra vocês hoje um make que eu vou usar no aniversário da filha de uma amiga minha que ela está fazendo 8 anos, tá? Primeiro eu vou começar a pele com o Prime, que é o Prime da Vult, tá? Depois eu vou deixar aqui também todos os produtos que eu vou estar usando. O Prime você aplica com a mão, espalhando em todo o rosto. A cara vai ficar um pouco branca, mas não liga não. Fique tomar cuidado com o olho. Esse Prime da Vult, ele esconde linha de expressão, ele suaviza linha de expressão. Pronto. Gente, cuidado com o olho, viu? Mais um pouquinho. Eu já passei pra imitar, eu trabalho de uma forma diferente que as outras pessoas acostumam a passar a base e depois tá passando o corretivo. Como eu tenho um problema grave de olheira, parece que eu nunca dormi, eu vou estar passando o corretivo, esse corretivo é da Felicitar, é número 1. Que o corretivo sempre é um tom de pele, um tom mais claro que a sua pele. Você passa aqui assim, aí fica coisa bonita. Aí você espalha com o dedo, eu prefiro espalhar com o dedo. Tem gente que usa o pincel de base pra espalhar o corretivo. Eu prefiro espalhar com o dedo. Aí deu uma melhorada, tá vendo? Agora eu vou passar a minha base. A minha base é da marca Vult. E a cor dela é a número 1. Porque é a cor que mais se aproxima da minha pele. Porque eu trabalho estudo, então quase eu não tomo sol. Pra aplicação da base, eu uso esse pincel aqui, ó. É o pincel B115 da linha profissional da Macrylan. É o chamado pincel Kabuki. Não sei se tá dando pra ver, eu não tenho o retorno da imagem, tá gente? Que eu tô gravando no celular, do meu iPhone. Ele é o pincel menorzinho. Porque o pessoal anda comprando uns pincéis que é pra base e pó. O pincel de base e pó, ele não é o pincel Kabuki. O pincel Kabuki, ele é curtinho, assim, ó. Bem curtinho, tá vendo? Esse meu pincel eu paguei super baratinho. É da Macrylan. É a marca nacional de pincel. Ele equivale ao da Sigma, o F80. Super maravilhoso pra passar base. Muito bom. Agora eu vou passar a base pra vocês. O único problema dessa base da Vult é esse aplicador. Eles tinham que melhorar um pouquinho. O pincel Kabuki, que é esse pincel que eu mostrei pra vocês. Quando a gente vai aplicar base, a gente tem que aplicar base fazendo movimentos circulares. Pra quê? Pra esparramar. Senão você vai ficar com o rosto branco, parecendo um fantasma. Ele aplica a base e tem uma total cobertura. Não fica falha. Não fica. Passa bem no olho. Como eu não gosto do fixador de sombra, que eu acho que o fixador de sombra, pra mim, não fixou nada. O que tinha que sair de sombra, saiu. Eu uso a base, que é uma base líquida, cremosa, da Vult, como fixador de sombra. Outra coisa muito importante que eu reparo nos vídeos que eu vejo da internet. O pessoal não aplica base e pó no pescoço. Aí você fica com aquela maquiagem beleza, linda no rosto. E o pescoço fica de outra cor. Olha, a sobrancelha da pessoa sumiu. Ah, gente, passa a base na boca também, viu? Que ajuda a fixar o batom. Tem pessoas que compram esse pincel Kabu que não se adaptam. Elas continuam usando o pincel de base. Eu também tenho pincel de base. Meu pincel de base é esse aqui, da marca Beliz. É número 519. É, ó, chamei o chanfradinho. Eu uso ele, às vezes, pra passar no coletivo, nos olhos, no pescoço. Essa marca Beliz, ó, não sei se tá dando pra ver direito porque eu não consigo ver o foco, tá, gente? Essa marca Beliz, ela entrou no mercado pra ficar no lugar da marca Prada, antiga marca Prada de pincel. Marca Boy, esses pincéis não são caro, não. Ah, esse pincel da Beliz eu paguei R$7,99. Lembrando que eu compro todos os meus pincéis numa loja que tem aqui em São Paulo que chama Leluke. Ela fica lá no shopping da Ladeira Porto Geral, no centro da cidade. E eles vendem maquiagens maravilhosas. Deixa eu prender minha franja, gente, que ela tá revoltada hoje. É, verão, sabe como é, né? Fica meio revoltada. Esse pincel Kabuki mesmo que eu usei agora, que eu mostrei pra vocês, da marca, da marca Slam, o pincel B-115. Quando eu comprei ele, ó, da Sigma, custa em torno de R$80,90. Esse aqui eu paguei R$10. Depois, na hora que eu pôr o vídeo, eu coloco direitinho o endereço da loja, o site da loja pra vocês. Bom, já apliquei a base. Agora, eu vou aplicar o pó. Eu adoro essa marca de maquiagem. É, Felicitar. Tá? O pó que eu uso é o número 1. Como eu tenho um tom de pele clara, eu uso o número 1. Essa marca Felicitar é uma marca bem antinha no mercado, é uma marca que não dá alergia, ó. Essa é a cor que eu uso, ó. É o bege que o pessoal chama bege natural. Pra aplicar o pó, eu odeio essa esponjinha. Essa esponjinha que vem aqui, ela é ridícula, ela estraga. E ela fica tudo marcada. Eu uso um pincel que eu tenho faz muito tempo. Comprei numa loja de R$1,99, gente, acredite. Ó, é como se fosse um pincel de blanche, só que eu uso ele pra aplicar pó. Eu tenho dois pincéis. Eu tenho esse, que eu utilizo pra aplicar pó. E eu tenho um outro, igualzinho, que eu comprei na mesma loja, na Penha. Paguei esse que foi R$2,70. Eu uso pra aplicar o blush. Deixando bem claro, o pincel de base é um, o pincel de pó é outro, o pincel de blush é outro. Tem maquiadoras que usam o mesmo pincel. Eu não uso, eu tenho um pincel pra cada um. Aí você aplica o pó assim. Você bate, tira o excesso e manda ver. Na região T, a neopassa, lava a áltebra, móvel. Por quê? Como eu já falei pra vocês, eu uso a base como fixador de sombra. Na realidade, eu tenho, mas eu não tô, como eu não tô me maquiando em casa, eu não tenho como mostrar pra vocês. Mas eu vou botar depois. Eu tenho um spray fixador de maquiagem. Tudo de bom. Não sai nunca. Só sai com o desmaquilante. Que eu utilizo um da Vene. Paguei em torno de R$7,8,99 no armário do Fernandes, que tem me pirando. Tava passando e aí eu acabei comprando. Super bom, recomendo. Da Vene não é produto alérgico, ainda mais é que tem problema de alergia. Agora, ó, quando você aplica o pó com o pincel, ele não fica uma maquiagem carregada como a gente acostuma ver. Como é uma peça de criança também, né? Aí eu vou fazer o quê? Eu comprei esse pó, número 4, cor tropical da Max Love. Só que só dá pra usar quando você tá bronzeada. O que que eu faço? Pra não perder a maquiagem, que a Max Love também é uma marca boa, eu uso ela como blush. Como ele é um tom mais escuro que a minha pele, você pode fazer como um blush. Passa como um blush. Porque eu costumo usar o blush terra, que é um tom de marrom. Porque se você não souber passar, você fica muito feio, muito feio mesmo. Então, ó, tá vendo? Já não tô mais com aquela cara de pai. O pessoal tem uma técnica toda. Eu sempre passei o blush assim, não sei se tá certo. Mas pro desenho do meu rosto, geralmente fica bom. Principalmente quando é um rosa, um ponto enterroso. Ele marca bem. Hoje eu tô passando só o pó mais escuro mesmo pra ressaltar. Agora vamos lá. Como eu tô de blusa rosa, que devem perceber, eu vou no aniversário da filha de uma amiga minha de 8 anos. E vai ser da Gata Marie. Eu optei por fazer uma maquiagem rosa. Então eu tô com essa maquiagem aqui da Janine. Bem antiga, bem antiga. É número 9, a cor dela é Baby Rose. Não sei se tá dando pra ver. Bem antiga essa maquiagem. Essa maquiagem vem da minha mãe faz muito tempo. Eu nem sei se existe mais essa marca. É um tom de rosinha, mais ou menos parecido com o tom que eu tô. Essa eu vou utilizar pra passar em toda a pálpebra móvel. Toda a pálpebra móvel. Pra fazer o acabamento, eu vou usar essa daqui, que é um pigmento em pó. É um tom de lilás, não dá pra mostrar direito se não cai. Também faz um tempinho que eu tenho. Eu também ganhei da minha mãe. Tanto que eu nem sei dizer pra vocês qual que é a cor dela. Nem qual que é a marca dela. Aqui diz que a cor dela é BL10. Gente, não me pergunta que marca é. Eu não sei faz tempo que eu tenho isso. E pra levantar o olhar aqui, ó. Embaixo da sobrancelha, que é assim, ó. Eu vou tá usando fábrica...